Fala aí tio Chico, tudo tranquilo? Beleza. Aqui é o Rossi que está falando, estou inscrito aí no seu canal, moro aqui em Juazeiro Bahia, meu camarada, estou querendo comprar uma Hornet, essa do último ano aí, 2012 a 2013, se não me engano, 12, 13, 14, mas cara, está muito difícil de encontrar no LX, tem muito golpista, cara, ainda hoje é em Salvador, um tentou me passar perto, e aí o que é que você me diz? Hornet ou MT-09? Valeu, meu camarada. Meu irmão, não tem nem dúvida que MT-09 é a melhor escolha para você, Hornet é moto, já foi, cara, é uma moto que se você achar, você só vai achar desgraçada, é a moto do mochila de criança, meu amigo, já foi, você só vai achar a moto depenada, moto que já foi escalifada, né, contorcida, espizinhada, moída, você vai achar a moto toda lascada e maquiada, toda maquiada, e se você achar uma que teve dono, que o cara tem todos, tem lá carimbinho, tudo lá bonitinho, é muito, eu acho quase impossível você achar um cara desse, porque se o cara é assim, ele não vai vender a moto, mas se você achar, você vai achar um preço absurdo, o cara vai, sei lá, vender por 40 mil, sei lá, 50 mil, enfim, tudo que você achar, ou é golpe, como você mesmo falou, ou é moto maquiada, cara, que foi toda desgraçada, e que você vai pegar e vai explodir em 6 meses na sua mão, vai dar algum BO, vai explodir se o motor não travar com você em cima, e aí, e eu vou fazer terror mesmo, porque aqui o meu papel é fazer terror, para vocês não se ferrarem, eu prefiro fazer o terror, e ficar como um cara chato, que muitos dizem que eu sou destruidor de sonhos, né, o ceifador, tio Chico, o ceifador, prefiro muito mais ser conhecido assim, do que ficar jogando pipoca, dizendo, é isso mesmo, pega o hornetão, aí você tá a 120 por hora na estrada, o motor trava, a moto fica, você vai, vai pro inferno, entendeu? Então pega MT-09, cara, moto nova, moto com 117 cavalos, é uma estupidez a moto, tá, 115 ou 117, pega essa moto, cara, você não quer velocidade, não quer sentir adrenalina, vai de MT-09, não pega essa desgraça de hornet, não, cara, já foi, hornet é sonho, tá, é relíquia de Tutankhamen, tá, tá lá enterrada nas pirâmides. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.